Educação, porra, educação que presta custa caro. Com certeza. Ou senão você fica mentindo para o povo que está dando educação. Mas esse é o grande problema, eu vejo, eu sinto uma falta de continuidade ou até uma falta de apresentação de propostas inteligentes para a educação, que é, na minha opinião, uma das, acho que na opinião de todo mundo, uma das principais coisas para um país andar, do ponto de vista aprender a votar, aprender a ser um cidadão, aprender uma profissão, qualquer coisa. Você deve pagar imposto, tá ligado? Mas é que isso... Cobrar a aplicação correta. É, sim. Mas isso não dá voto porque isso só vai dar resultado daqui a um tempão. Lá no Ceará a gente tem ganho todas as eleições. É, eu sou animado porque, quando eu cito o Ceará, deixa eu dizer, o Ceará é um estado muito pobre, por favor, não pensem que virou um paraíso, não é. É apenas um estado muito pobre que mudou profundamente, faz 30 anos que a gente não fala em atraso de apagamento. O Ceará tem a maior quantidade de investimento, o dinheiro que sobra entre o governo arrecada e o que come para dentro dele mesmo, o que sobra para botar em educação, em saúde, em estrada, é o maior volume de investimento do Brasil por cabeça. Interessante. Você imagina, o Ceará deve ser o quarto estado mais pobre do Brasil. Tem quantas pessoas vivendo no Ceará? Quase 10 milhões. Quase 10 milhões. Mas assim, e funciona, e funciona e a população, enfim, é uma coalizão grande. Muita juventude, oportunidade para o jovem entrar. Porque eu, por exemplo, fui governador entre 90 e 94. Nunca mais fui. Nunca mais. Entrou outro, entrou outro, entrou outro. Todos os meus aliados, todos. Todos os meus aliados. Mas hoje quem governa lá é um companheiro do PT. Tu fica assoprando no ouvido dos caras? Quando me pedem. É? Mas antes ele foi recrutado porque se revelou um cara, é tudo classe média, com alto nível de escolarização, sem interesse privado. Nenhum tem empresa, nenhum tem TV, nem TV, nem rádio, nem coisa. E todos executamos um projeto. Então você tem aí, aí tem, que é o que tu falou, tu falou da continuidade. Você não faz nada sério no lapso de uma vida. Então lá nós temos uma geração que está trabalhando. São 26, 30 anos que nós estamos trabalhando e tal. Aí você tem coisas fenomenais. É o primeiro estado do semiárido que tem mais capacidade de reservar água do que seca. e agora chegou a água do São Francisco, que eu prejetei e executei. E o Bolsonaro inaugurou. Foi inaugurar, claro. Tem uma parte boa, né? Tudo certo, ele terminou a obra. Pelo menos terminou, né? É. Enfim, terminou a obra. Mas assim, fez 1% da porra da obra. Desculpa a palavra aí. Você pode ficar à vontade, cara. Mas é só quando acontecem essas coisas que é uma burreza.